Sementes de Luz, com André Luiz Ruiz Nós vivemos em uma época muito interessante. Todo mundo tem um monte de informação, todo mundo pode acessar a internet, pode procurar informações de todos os tipos. E por causa disso, eu acho que há uma doença que faz as pessoas falarem de tudo, como se elas entendessem de tudo. Você pergunta sobre astronomia e tem um monte de palpiteiro dando seu pitaco. Você pergunta sobre cozinha e tem muita gente dando palpite. Você pergunta sobre agricultura e as pessoas surgirão também como se fossem sementes de tiririca do solo brotando em toda parte. Todas com uma opinião. Agora eu pergunto a você, quanto tempo faz que você assumiu que não sabe? Que não sabe. Você disse, ah, eu não sei. Porque parece ser uma ofensa. As pessoas que passam por certos momentos em que a discussão está lá meio que demonstrando no palco das vaidades os saberes particulares, reconhecer que não sabe é como dizer, eu perdi. Ah, você tem razão, eu não sei. E então fica aquela discussão de achismos. Na verdade, são vaidades que surgem da boca, trazidas do espírito, em que as pessoas, seja que estejam falando da área que trabalham ou estejam falando de qualquer outra coisa, têm dificuldade de reconhecer que não sabem. De maneira humilde. Quantas vezes você tem falado essa expressão nas conversas do dia a dia? Não, eu não sei. Eu não digo este, eu não sei, querendo dizer assim, ah, não me atormente, eu não sei. Na verdade, até você sabe. Só que você não quer ter o trabalho de explicar. Quando você não sabe, geralmente sabe o que acontece com você. Você arruma um jeito de dar uma opinião, achando que é aquilo. E quando você faz isto, quem sabe, sabe que você não sabe. E mais do que isso, quem entende, sabe que você está sendo um boneco do seu orgulho, da sua vaidade. Porque não foi capaz de reconhecer. Pode ser que o outro não saiba nada. Pode ser que o outro também esteja fazendo a mesma coisa, aquela outra pessoa com quem você está conversando. Mas, se ela não demonstra a humildade suficiente para dizer, olha, disso eu não entendo, eu prefiro aprender com você, você perceberá. A mesma coisa que eu disse que alguém percebe é seu respeito. Você percebe que aquela pessoa é um poço de achismos. É um boneco vazio, enfeitado de lacinhos. Cada lacinho é um palpite errado. É um achismo. Se você for procurar, você não encontra fundamento nenhum no que está falando. Por isso, tome cuidado. Porque todas as vezes que a gente emite alguma posição a respeito de qualquer assunto, isso demonstra se nós o dominamos, se nós conhecemos pouca coisa, ou se nós não sabemos nada. Se nós o dominamos, saberemos explicar. Se sabemos pouca coisa, diremos, olha, eu não tenho certeza, mas parece que é mais ou menos assim, posso estar errado. Mas se a gente não sabe nada, nós seremos um palhaço de circo fazendo de conta que é um sábio. Às vezes, é justamente ao dizer não sei, que nós tomamos conhecimento de quem nós somos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que significa esta palavra. Eu não sei como se conjuga este verbo. Eu não sei como se chega a tal lugar. Eu não sei como fazer este trabalho. Me ensine. Ah, que coisa linda, não é mesmo? Então, preste atenção. Se você não tem querido parecer bancar o guru de todos os assuntos, e na verdade, está sendo apenas um tolo fantasiado de sábio. Porque isso não dá para esconder. Você pode até parecer, pela sua eloquência, uma pessoa muito articulada. Mas qualquer pessoa que saiba um pouco mais que você, vai perceber que você não tem maturidade. Pense nisso. Combata o seu orgulho. Mais vezes, usando honestamente, com sinceridade, aquilo que você sabe. Sabe que não sabe. Esta é a mensagem de hoje. Muita paz.